São Luís, cidade dos brasileiros, uma ilha cercada de inveja por todos os lados. Dos leões, do palácio dos leões, da boca do pogueirão, da forca do bequimão, inveja! Da torre do desterro, do perco da bosta, inveja! Do sino da serra 6, da cabeça da serpente, inveja! Das escadarias do rei de pé, das pedras de portaria, das carruagens de Ana Jansen, inveja!